MÚSICA MÚSICA Bem-vindos no nosso programa de hoje. Hoje nós estamos na cidade de São Paulo e nós vamos apresentar para vocês um dos apartamentos mais fabulosos que vocês já viram. A gente tem a sensação aqui que a gente está em Las Vegas, não pelos jogos, mas sim por todo o seu luxo. Muitos efeitos luminotécnicos, então esse apartamento realmente vai impressionar vocês com muitos efeitos. Efeitos mágicos, assim, que vocês já vão descobrir já já. Então não saiam daí, não percam o nosso programa de hoje que ele está imperdível. Então vamos entrar nesse apartamento espetacular. Logo aqui na entrada a gente já tem esse puxador lindíssimo, todo de cristal, compondo com o teto. E aqui a gente tem uma fechadura digital chiquérrima. E olha que espetáculo que está isso. Logo aqui na entrada nós temos essas luminárias com esses cristalzinhos, onde cria esses efeitos de iluminação, criando uma verdadeira escultura luminotécnica para essa parede. Mantendo a magia desse apartamento, para a sala principal nós criamos esse painel, uma pedra que quando a gente acende, via um verdadeiro espetáculo da natureza. Essa pedra nós trouxemos exclusivamente para esse ambiente. E com um belo projeto, mesmo sendo apartamento, a gente consegue esse resultado dessa sala enorme, como a gente está vendo aqui hoje, com tudo integrado. Esse sofá aqui é aquele sofá que vocês aí de casa já conhecem, que a gente sempre fala aqui. É aquele sofá italiano, maravilhoso. Ele tem toda uma estrutura de aço, que ele vai durar para o resto da vida. E ele é todo automatizado. Então quando a gente deita aqui, é só apertar um botãozinho, que ele faz tudo sozinho. Esse apartamento é puro luxo. Além de ter o melhor sofá do mundo, eu posso, na minha opinião, essa daqui também é a melhor poltrona do mundo. Ela chama Reviver. E ela realmente faz o que promete. Dentro dela tem todo um sistema de tecnologia, que você pode ser gordinho, magrinho, mas ela acomoda no seu corpo. E é como se você tivesse cinco minutos sentado nela. É a mesma coisa de que você tenha ficado uma hora de massagem. Ela realmente é revigorante. Ficar nessa poltrona, quando a gente sai daqui, a gente está pronto para qualquer coisa. Além do espetáculo da natureza com esses peixinhos, nós ainda temos esses efeitos luminotécnicos nessa pedra natural, criando uma verdadeira obra de arte na parede. O protagonista dessa sala é esse lustre, fabuloso, digno de Las Vegas. Esse projeto é o que chamamos de projeto pleno. A gente faz toda a parte de projetos de interiores, administração de obras. E quando a gente entrega o apartamento, ele está assim, todo prontinho, nos mínimos detalhes. Como a gente está pertinho do Natal, a gente já deixou uma proposta aqui de mesa posta, com esses tons de vermelho, para já estar preparado realmente para o Natal. E essas taças são belíssimas! Esse lavabo é um outro show à parte, todo em mármore. Essa parede viva aqui, que nos faz dar super aconchego. E esse teto, não, esse teto é um luxo. Todo espelhado com esses cristais, a gente tem profundidade, a gente consegue se ver aqui através dos cristais, que ficam algo assim, cinematográfico. Só quem está aqui realmente para ter essa sensação. Esse espelho, que ele é mais para frente, com iluminação, valorizando esse mármore todo trabalhado aqui na frente. Essa torneira cascata e mais uma obra de arte, que é essa escultura. Abrindo essa porta de correr, a gente tem toda a integração da sala com essa parte da cozinha. E essa cozinha é super diferente também. Com esses tons mais de cinza, a gente usou inox aqui, que é um material super diferente também. Então a gente também usou os elétrons todos inox, que também é um elétron da marca que vocês sabem, é de casa, que a gente adora. Essa geladeira é super bacana, super diferente, bem bonita. Esse armário a gente mesculou um pouco com esses efeitos de vidro, para a gente manter a profundidade, um pouco mais da largura da cozinha, já que a gente está numa cozinha de apartamento, para a gente ter essa sensação de amplo. E aqui nesse cantinho, tem um equipamento que a gente recomenda bastante também nos nossos projetos. Nossos clientes têm adorado. Que é esse equipamento aqui da Brastemp, que é o Blend. Ele é um filtro, um dos melhores filtros de água que existe. E ele também tem toda a parte de água com gás, água quente. Ele faz refrigerante, então ele tem as cápsulas dos refrigerantes. Faz suco. Então assim, ele tem tudo em um único equipamento. Então é um equipamento bem bacana também. E aqui é tudo top, né? Até a Cuba é top. A gente tem ela super diferenciada, que é esse Nox, que é um dos mais existentes que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem tudo acoplado aqui, que é essa tábua de corte, que já pode acomodar toda a parte de legumes que a gente vai fazendo. E essa parte aqui também, ela serve como já escorredor. Então a gente não precisa ter mais um acessório. Aqui a gente tem um lixinho embutido, que também fica bem sofisticado, bem clean o ambiente. Um fogão cooktop. E essa pastilha, que é um show à parte. É uma das coisas mais pedidas também, ultimamente, no escritório. E aí Se inscreva no canal. A lavanderia acompanha os mesmos acabamentos da cozinha, com esses tons de cinza, com essa pastilha chiquérrima. E aqui tem uma curiosidade, a gente trabalhou com dois tanques. Por quê? Na visão da cliente, uma a gente lava a roupa e na outra a gente lava pano de chão, todas as coisas que a gente usa pra casa. Roupinha do cachorro, então pra ficar bem separado, que eu acho que é uma dica bem legal. Essa máquina que já lava e seca, que é super prático também pra apartamento. E a gente usou bastante armários pra acomodar tudo, até pra servir como um apoio de dispensa da própria cozinha. Estamos no quarto do surfista pra mostrar pra vocês esse quarto super bacana, super diferente. Aqui a gente tem uma bicama que pode vir os amiguinhos dormir. E a cabeceira, ela é uma verdadeira onda, que vem desde a parede, virando no teto essas ondas, onde a gente pendurou a prancha de surf. Que quando ele tá aqui deitado, dormindo, ele fica sonhando pegando onda com a sua prancha. Todo ambiente dessa casa tem uma obra de arte. Não poderia ser diferente até no banheiro. Nós trabalhamos com essa parede, com esses efeitos em 3D, e aí a gente fez uma escultura, ressaltando esse 3D, com a mesma forma, valorizando e criando esse efeito luminotécnico que ficou super bonito. Olha que quarto super colorido e bonito, com essas cores vermelha, azul e amarela, todo colorido. E dos lados nós temos esse pendente de bolinha cromada, que também criou bastante efeito luminotécnico. E tudo nessa casa tem efeito de iluminação, até a cama. Olha que legal! E pra parte da frente nós trabalhamos com esse móvel, com essas formas todas orgânicas aqui, virando até no teto. E a gente tem esse círculo onde já se acomoda a TV. Aqui uma cadeira que é uma das mais pedidas dos últimos tempos, que é essa cadeira de youtuber, que ela faz tudo, ela inclina, ela é maravilhosa. E aqui tem também uma coisa super bacana, que é esse nicho, que a gente vê tudo que a gente tem aqui de lápis, de livros, e tem essa gaveta aqui. Então fica uma coisa super bacana e bem prática. E aqui a gente tem um segredinho que as crianças aí de casa adoram, que é essa passagem secreta pra ir pro banheiro. E o banheiro, a bancada, acompanha o mesmo desenho da bancada do quarto. Ele também vira na lateral, com esses nichos de bolinha. E pra parte da frente, a gente tem essa parede, que é uma das mais pedidas do escritório, que é com essas ondas. E aqui também a gente tem uma escultura como se fosse uma obra de arte. Pra essa sala íntima, nós criamos uma verdadeira galeria com essas pedras naturais, como se fossem uns quadros na parede, com esses efeitos de iluminação. Como eu comentei, nesse apartamento tem pedras de todos os lugares do mundo. Aqui a gente tem pedra do Paquistão, pedra chinesa no piso. E esses painéis, que são essa pedra italiana, né? Era o Marquino, que ele faz um próprio desenho com o veio, formando essas verdadeiras obras de arte. E essa sala é bem aconchegante. Então, nós trabalhamos com esses tons de cinza, protom do tapete, sofá com preto. E esse painel aqui da frente, a gente misturou essa cor high-tech prata com esse elemento mais rústico pra criar aconchego pra esse ambiente. Dessa sala íntima, que dá acesso aos dois quartos que nós já vimos, nós vamos entrar também nesse quarto master que a gente deixou por último, porque tá fabuloso. E antes de entrar no quarto, a gente passa por esse closet, que ficou super bacana, com esses espelhos bisotados, com essa laca também com um efeito super diferente. Esse móvel aqui do meio, que ele tem a função dos dois lados pra acessórios. Então, cabe tudo aqui. Cintos, bonés, joias, maquiagem, cabe tudo. Porque realmente tem bastante espaço. E daqui, a gente vai entrar pro quarto master. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver o que tem aqui atrás, mas a gente mostra pra vocês já já. Vem aqui com o quarto master. E esse quarto ficou lindo, todo branquinho, com detalhes em bege. Esse painel de trás, com esses efeitos luminotécnicos, ficaram super exclusivos, muito diferenciado. E a gente tem uma madre pérola aqui, que é uma joia praticamente de cabeceira. E esses lustres laterais, simplesmente um luxo. E pra manter o luxo desse quarto, esse painel da frente, além de acomodar essa TV super grande, na parte de baixo, a gente tem uma lareira pra criar todo um clima pra esse ambiente. Olha porque a gente deixou esse banheiro por último pra vocês. Dizem que o melhor sempre fica por último, né? E aqui esse banheiro, olha, eu tô até sem fôlego pra falar pra vocês, porque ele tá demais. Quando a gente acende essa pedra, olha que espetáculo que acontece. A gente vê todo o trabalho da natureza nela, todo, de anos, né? Que a gente consegue fazer esses efeitos de desenho mesmo na parede. Então é uma obra de arte, só falando assim. Essa banheira deliciosa, onde a gente tem um painel aqui de um espelho com uma TV mirror, que quando a gente liga tem uma TV atrás. E pra esse outro lado que divide a banheira do box, que é a área do banho, a gente tem essa cascata à bolha, com esse efeito de cromoterapia, que faz esse efeito de troca de cor e deixa a gente super relaxado. Pra parte da frente, nós temos essa bancada com essas cubas super grandes, bem bacana. Esses pendentes lindíssimos aqui na lateral. Também com a composição da mesma pedra que nós temos lá na lateral da banheira. E esse painel, que ele tem duas funções. Uma pra acomodar toda a parte de perfumes, pra gente não ocupar toda a bancada. E ele acaba escondendo um pouquinho essa parte do vaso, e um vaso super diferente. Todo quadradinho, bem diferenciado. E aqui a gente também tem um toalheiro aquecido. Olha que chique! Essa área de lazer é uma das mais espetaculares que vocês já viram. Esse balcão ficou simplesmente incrível. Vocês sabem que essas pedras foram trazidas especialmente pra esse apartamento. E aqui, além de ter essa função de mesa, ele tem uma função de balcão também, super amplo. Na ponta a gente tem essa parte da chopeira, com essas duas biqueiras. Nessa parte de baixo a gente tem um balcão refrigerado, que fica super prático. A gente tem um forno de pizza enorme aqui, todo iluminado. churrasqueira, fogão e essa pia, que também é um show à parte, com escorredor embutido. E essa torneira belíssima! A gente tem esse cantinho com esse sofá super aconchegante, com esses painéis iluminados aqui de fundo, super diferenciado. E olha só o que eu encontrei aqui, o álbum do projeto da casa, pra gente ver como foi projetado e como tá hoje, que tá igualzinho. Bonzinho! E aí 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 O que é isso? É muito bom quando um cliente consegue falar com vocês aqui de casa, porque a gente passa por essa experiência, hoje a gente está aqui com o Thiago, um cliente querido, que a gente sabe quando passar por uma obra, o que não é fácil, mas entregar e ver esse resultado maravilhoso que a gente está vendo aqui hoje, a gente está deslumbrado, a gente já sempre fez coisas muito bonitas, mas assim, hoje a gente está se sentindo cada vez mais superado e muito feliz, e só tendo que agradecer a você, a sua família, você por toda a paciência e agradecer muito a sua família, que vocês sejam muito felizes aqui nesse apartamento, viu? Obrigada, Yara, nós que agradecemos a realização de um sonho, né? Com certeza Uma vida aí de batalha, esperando o momento de poder compartilhar com a nossa família, com quem amamos Com os amigos Com os amigos Com os amigos Que tem chopeira, tem tudo que tem direito, adega, nem mostrei tudo para o pessoal aqui, as adegas, as pessoas, tem muita coisa legal Legal, a gente gosta de família, família, amigos e tenho certeza que vai ser um local especial para a realização de festas e compraternizar, né? Aquilo que a gente batalha ali no dia a dia, é um motivo de orgulho, é especial Agradecer a toda a equipe por ter proporcionado a nós a realização desse sonho É um momento especial, um momento de grande orgulho, a gente poder ver essa obra pronta, né? Depois que a gente viu o álbum e acompanhou isso ao longo dos meses de obra Estou muito feliz, em especial agradecer ao João A Argus, né? Por ter proporcionado um momento tão rico, tão especial a todos nós Muito obrigado Eu quero te agradecer em nome de toda a minha equipe, especialmente do João Por todo o carinho que você teve com a gente, por toda a paciência E desejar que você seja muito feliz na sua casa nova, com sua família, com seus amigos Que você ainda possa realizar muitos outros sonhos da sua vida Muito obrigada pelo teu carinho, viu? Obrigado